O que é que o cara falou pra comprar mesmo? Ih, tem um em mila. Ih, tem um em mila. Tome cuidado. Cuidado, Antifiro. Siga-me. Espere. Ok. Bora que dá tempo. Não. Colocar vigia para teleporte. Você deveria ter trazido esse giz. Agradeço. Estou a caminho. Atenção do reião. Cuidado, Antifiro. Atenção do reião. Recuar. Tome cuidado. Tome cuidado. Acabou meu head. Mirtha de blink. Mirtha de blink. Tome cuidado. Criou pep. Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. Cuidado, Angipilo! E a caçada comece! Recuar! Sem mana! Vou te abater! Agradeço! Sem mana! Ok! Tome cuidado! Estou procurando para a base! Ok! Pronto para a batalha! Estou a caminho! O mouse está dando a travada! Defender o Gigante de Fogo! Eu sou uma excelente rastreadora! Maldição! Dois. Boa, Calder! Eu amo jogar discades, é louco, filho. O que é santuário, meu filho? Já volto. Ok. Vou colocar um vigia à esquerda. Ok. Hum, deixa eu fazer double stack. Olha só esse aqui, Calder. Tome cuidado. Estou a caminho. O Muller foi lá tirar tudo isso. Tome cuidado à esquerda. Cuidado onde pira. Sua torre central está sendo atacada. Caralho, estou mirando muito no ponto futuro, hein. Eu vou roubar. Só que não. Eu vou roubar. Só que não. Não, vamo, vamo, vamo. Não! Caralho, Calder. O que é que é trazido esquisito? Que ruja, adormenta! Eu sou a linda dessa alcaterina. Agradeço. É 9. Calder, ataque! Recuar! Sem mana, tome cuidado. Ok. Vou pegar o bônus da selva. Bora, Jubi. Crie um peculante. Já volto. Pegue esse bônus da selva. Dois mágicos. Já volto. E um emir. Dois mágicos e um emir. No ar não ta fazendo stack nem defesa. Então, ta de boa. Estou voltando para a base. Ok, sem problemas. Mano, não to nem nível 12 ainda velho. Precisamos de vigias. Agradeço. Estou a caminho. Estou sem parar. Tome cuidado. Recuar! Vou colocar um vigia. Vou colocar um vigia. Ok. Vou emboscar. Ok. Crie um peculante. Você é uma vergonha com você, Jotun. Eles não podem ser controlados. Ai, como é bom fazer isso. Estilhaçou como um bloco de gênero. O carai. Nem me chamaram. Se tivesse com um calder ali. Pronto para a batalha. Ah é, deixa eu ver... Recuar! Vou meter uma titans... Vou pôr a espadinha... Estou a caminho. Vamos pra VG. Ok. Delicado como um floco de neve. Ai caralho, será que dá tempo? Estou a caminho. Corre. Corre viado. Eu sou uma excelente rastreadora. Cuidado é um difícil. Negosca! Não vai! Corre porra. Atacar a fênix do meio! Atacar! Atacar a fênix do meio! Necessitando de cura. Uh! 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 Ha! Hum! Seu tiro destruiu a fênix. Agra! Tinha central! Recuar! Estou voltando para a base. Cara, loucão, mano. Ai, foder o meu caldo. Tem mais rotações do que o Beyblade. Vambora. Você deveria ter trazido o Skis. Boa partida. Então galera, espero que tenham gostado do gameplay aqui. Foi isso. Os cards realmente tá muito OP. Até a próxima. Valeu. Valeu. Fui. Nossa, ia dar um divino nessa partida. É uma pena. Tchau. 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 Tchau.